Boa tarde, alunos! Ô Fly, por que estás beijando o caderno? Quatro meses sem beijar na boca Eu já tô ficando louca Mulher, estás reclamando de barriga cheia Só quatro meses Eu não lembro nem a última vez que eu tive um crush E também, né, venhamos e convenhamos Tu não vale nada Quem vai te querer? Vou deixar de valer nada e começar a aprestar É bom, viu? Fazer igual o Péricles que tá de romance com a menina da outra sala A gente tá se vendo todo dia Tu se arrumou bem nas vezes que foi ver ela? Me arrumei Ah, sim, porque a mulher não gosta de eu me desarrumado não, pela fé Tô achando que é amor Oh, oh, oh Ele tá apaixonado Tá apaixonado? Babaca, fica cinco minutinhos com o celular dela que passa Tu sabe se ela tem tinta no celular? Não sei não, hein Fica de olho pra não fazer papel de trouxa O bichinho tava tão feliz Agora tá chorando Fly, quando tu tava no BBB começou a quarentena Tu saiu e a quarentena ainda não acabou O que tu mais sente saudade de fazer? Trocar o pijama pro chatinho e ficar louca com as amigas Eu também tô com saudade, vice-versa Saudade, né, minha filha? Saudade, né? Gente, essa crise financeira tá péssima Um dinheirinho a mais é sempre bom Minha amiga Carolina ensina no canal dela como ganhar dinheiro na internet Clique nesse card aqui em cima e se inscrevam no canal dela Professor, eu fiz uma publicação sobre dinheiro no Facebook agora minha Gostasse o quê? É melhor ganhar seu próprio dinheiro na internet do que ser bancada por homem casado Menina, isso foi indireta pra quem? Uma pessoa aqui da sala Na internet a valente adorar mandar recado Mas abaixa a cabeça quando passa do meu lado Quando, querida, sempre ando de cabeça erguida Se trata esse deboche, mona, aqui não tem babado Deboche mesmo, meu segundo nome é deboche Me agradece pelos foras que eu dou no seu namorado Nunca que ele vai dar em cima de tu, menina Assim, enxerga Tu acha que ele vai trocar esse rebolado pelo teu? Rebola, vem Rebola Agora irei pra casa que já deu minha hora Fica mais um pouco aqui Ai, que emoção Ninguém nunca fez questão de eu ficar Todo mundo quer que eu vá embora pra largar Quando você vai embora Minha vida chora Já que você quer, eu fico Ah, não Bora parar que eu tenho atividade pra passar Nesse vídeo aqui, a minha amiga Carol Fala a melhor forma de ganhar dinheiro em 2020 Eu quero que vocês cliquem Se inscrevam no canal dela E comentem Vim pelo Numatinho Valendo nota Estarei observando todos que comentaram